Tem uma dó do cara que passa com uma situação dessa Conhece alguém? Conhece alguém? Dilma Você conhece alguém que já passou por isso? É por isso que o celular dela só vive com a tela brava É por isso que eu não tenho a senha e ele só vive travar É por isso que ela ficava com suas amigas até tarde O lugar atrás da orelha não tem vermelho que mate O que é que eu fui investigar? Procurei e achei o que eu tinha medo de achar Ela entrou num condomínio fechado e eu fiquei de fora no boteco Joga a mão, gente, aqui, aqui E Deus me livre, esse aperto é mau de chifre Enquanto ela demora nesse condomínio Eu tô no bar matando e a garrafa gritou E Deus me livre, esse aperto é mau de chifre Enquanto ela demora nesse condomínio Eu tô no bar matando e a garrafa gritou Por que é que eu fui investigar? Procurei e achei O que eu tinha medo de achar? Ela entrou no condomínio fechado Eu fiquei de fora no... Agora cês sabem, com a mãozinha em cima, vem! Esse aperto é mão de chifre Enquanto ela demora nesse condomínio Eu tô no bar matando, cada arma gritou E Deus me livre Esse aperto é mão de chifre Enquanto ela demora nesse condomínio Eu tô no bar matando, cada arma gritou Ai, 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 ai Pelo amor de Deus! Que isso é isso!